As pancadas de chuva dos últimos dias já trouxeram alguns transtornos para a cidade. A Defesa Civil vem atendendo notificações, mas até o momento nada muito grave foi registrado. Como começou o período de chuva, já teve várias ocorrências, mas são ocorrências mais simples. São infiltração em laje que traz algum transtorno para a família, juntamente com a equipe da assistência social. A gente está fazendo a vistoria e, se for necessário, alguns materiais estão sendo doados. Lógico que essa família tem que enquadrar no perfil social, mas as vistorias mais graves até agora não ocorreram não. Já é possível notar que o nível do rio Piranga subiu nos últimos dias, mas Cícero destaca que o rio ainda está muito abaixo do normal. O rio ainda não chegou nem na sua normalidade. Ele está subindo um pouquinho, mas estava muito abaixo do nível. E as pessoas podem ficar tranquilas, porque o monitoramento está sendo realizado periódico e diariamente, através da usina hidrelétrica, através dos nossos proviômetros, que a gente tem aí a montante do rio. E, se necessário for, a Defesa Civil está preparada para avisar os moradores, mas, por enquanto, está normal. A Defesa Civil acompanha constantemente as áreas de risco e os níveis do rio Piranga e de córregos do município. Mas é importante que os moradores dessas áreas também fiquem atentos aos sinais e avisem a Defesa Civil de possíveis ocorrências. Com a implantação do nosso plano de redução de risco, essas áreas estão sendo vistoriadas mais vezes, monitoradas mais vezes e as pessoas orientadas mais vezes. Mas isso é bom, né, aproveitar e falar para as pessoas que se perceberem alguma movimentação, alguma trinca num talude, que é barranco, né, alguma coisa que eles não estão acostumados de ver, que acione no 199, a Defesa Civil, que ela vai imediatamente até o local para fazer a vistoria. E aproveitar também e pedir às pessoas que moram próximas aos ribeirões, do Alassu e Oratórios, que são mais difíceis de ser monitorados, por eles encherem muito rápido, a gente tem uma dificuldade maior para monitorar do que o rio Piranga. E essas pessoas ficarem atentas às redes sociais, à rádio, à televisão, ou até mesmo ficarem ligando no 199 para a gente, se perceber que tem uma quantidade de chuva grande, para a gente poder avisá-las a tempo.